Olha esse leão, esse guarda-papo é o maior. Nossa, que lindo. Nossa, se nós comprar, leva o leão também. Aí, ó. Olha isso aqui, Bela. Aí tem a família, a família dela tá ali. Tem uma, vou ter que levar a girafa também. Vou levar tudo. Olha isso aqui, Bela, que lindo. Isso aqui? Olha isso aqui. Ô, Bela, olha isso aqui. Isso aqui é a cama? Mas essa cama serve pra poltrona de amamentação também ou não? Não. Não, dá pra amamentar, tá normal, eu acho. E o guarda-roupa, abre ele. Olha só, Bela. Que lindo. Ô, amor, e aqui é pra trocar? É o trocador? É o trocador? É. Mas tem que, é, leva o armário e isso aqui? Isso aqui só deixa a fralda, essas coisas. Aí é só roupinha. Peraí, a cor. Ó. Que lindo. Olha tudo. É verdade. Olha só isso aqui. Nossa, eu adorei. Esse aqui eu também gostei muito. Tá bom.